E atenção, novo contato que mantivemos há pouco com a torre do aeroporto de Goiânia. A informação é que o avião que conduz a família já está taxiando. O segundo avião levando o corpo do cantor Leandro já está em procedimento de pouso. A qualquer momento nós estaremos abrindo espaço para os nossos companheiros de Goiânia ao vivo lá do aeroporto de Goiânia. A música Doce Mistério, gravada em 96, é outro grande sucesso, inesquecível para os fãs. Eu não sei de onde vem esse amor que chega e domina. Viva a luz a brilhar nesse olhar que o meu ilumina. Vou doando na paixão. Não, não, não sei onde vou chegar. Quem será essa ilusão que eu vivo a buscar? Diz pra mim, se é você, este alguém que eu tanto quero. Eu preciso descobrir, se é você, meu doce mistério de amor. E a qualquer momento nós estaremos falando diretamente do aeroporto Santa Genoveva, lá em Goiânia, com a chegada do corpo de Leandro à capital do Goiás. Mas nós vamos rever agora um momento dos mais emocionantes. Leonardo viajou às pressas da Bahia para São Paulo para se despedir do irmão e parceiro Leandro. Um reencontro de cortar o coração. Seu Avelino vem à frente, aí ele retorna. Aqui só não é ele, o chefe da família, que puxa o restante, os outros, para aqui, para voltar a ver lá, aí, o Leonardo. A gente já vê o Leonardo, olha só o Leonardo chegando de óculos escuros, muito abatido, o que é natural. A gente percebe que o Leonardo não parece que ele não quer nem olhar para o caixão onde está o irmão. Ele é confortado aí pelo pai. Veja só na camiseta ali, junto ao segurança, junto ao seu Avelino, há uma das fotos dos últimos discos, um dos últimos discos da dupla, de Leonardo. Leonardo chora como uma criança, e do lado de fora as pessoas cantam a música da dupla. Leonardo que tinha esperança de ter o irmão de volta aos palcos junto com ele. Nos últimos dias ele até dizia que ele chegava a ouvir Dona Carmen se aproxima do filho, nesse momento de muita, muita dor aqui para todos. E ele dizia que ele chegava a ouvir a voz do irmão no palco, ele sentia a presença do irmão no palco. Uma presença que ele não vai, certamente não vai ter mais. Aquela segunda voz que temporariamente o Leandro pedia para que os fãs fizessem, agora será o público a fazer. Leonardo, dois anos, ele que foi marcado da dupla, ele era o irreverente, ele que era sempre o mais alegre, e levava até a fama de mais tímido para o Leandro, porque ele era o mais gozador. Esse Leonardo, hoje a gente não reconhece aqui, justifica-se. Foram anos, mais de uma década aí, de palcos, de viagens, ao lado de Leandro. Aquele que para ele não era só companheiro de dupla, mas que também era um exemplo para ele. Era dele que Leonardo via conselhos. Era ele que o Leonardo esperava as dicas até para a produção do show, para a produção de novos discos. E o Leandro, que era um dos responsáveis aí, até pela escolha do repertório. Quer dizer, ele toca no chapéu, o chapéu que esteve presente ao irmão. Ele realmente não se conforma com essa situação. É uma cena que realmente dói demais. O pessoal puxa a bandeira. A família que aparentemente tinha ganhado forças, novamente agora, diante da doa do Leonardo, o último a chegar aqui, a família não se contém. É um quadro muito triste. Quer dizer, a gente não gostaria de ter essa imagem. A imagem que a gente queria era a imagem da dupla, cantando, rindo, no palco. E a imagem que a gente vê desses dois irmãos agora, não dá para dizer, não dá para descrever. O corpo de Leandro deixou o hospital São Luís pela madrugada, seguindo um cortejo até a Assembleia Legislativa, onde permaneceu recebendo a visita e as últimas despedidas do mundo artístico e também de seus fãs. O momento em que o corpo do cantor Leandro deixou a Assembleia Legislativa de São Paulo, por volta de quatro horas da tarde, foi um dos mais dolorosos para familiares, amigos e fãs. O caixão já está deixando aqui o saguão nobre, já está alcançando ele, é levado por policiais militares. Mas quem vai dar maiores detalhes disso, a gente imaginava que fosse a banda, mas a banda não tinha condições, se afastou. E quem dá maiores detalhes agora do lado de fora é o repórter Fernanda de Luca. São exatamente 13 minutos para as quatro horas da tarde. Nesse momento, debaixo de uma salva de palmas, o caixão com o corpo do cantor Leandro é trazido aqui para fora. Na frente, policiais militares fazem a escolta, também uma faixa com seguranças, e logo atrás o caixão sendo carregado também por policiais militares. E esse é realmente o fim, pelo menos o adeus para o pessoal aqui de São Paulo. Agora o caixão será colocado no carro do Corpo de Bombeiros, levado até o aeroporto de Congonhas, e então ele segue para Goiânia, onde amanhã, a partir das 10 horas, tem início mais uma vez o velório e depois o enterro. Olha, a sirene começa a tocar, as pessoas a aplaudir, e ele está indo embora. Olha, todos dando o último adeus, acenando as mãos, agora os policiais liberam o cordão de isolamento, todos podem chegar um pouco mais próximo, e assim o Corpo de Leandro deixa a Assembleia Legislativa aqui em São Paulo. E então eu volto a conversar com minha tristeza Vou chorar, desculpe, mas eu vou chorar Não ligue se eu não te ligar Faz parte dessa solidão Vou chorar, desculpe, mas eu vou chorar Exatamente às 4 horas e 21 minutos Chega aqui no aeroporto de Congonhas o cortejo trazendo o corpo do cantor Leandro São sete batedores da polícia militar fazendo a escolta Mais um carro de polícia Aí a gente observa mais uma viatura da polícia É nesse caminhão aqui Está o corpo do Leandro No primeiro caminhão que está o corpo do Leandro Atrás muitos seguranças, olha Familiares da dupla Todo mundo correndo por aqui Muitos motociclistas fazendo a escolta E agora a gente observa lá, ó Está chegando lá no aeroporto Já deu a entrada Eu vejo a luz do teu olhar Como uma noite de luar Luz que me guia onde eu for Você Meu motivo pra sorrir Caminho certo pra seguir Saiba que é só teu Meu verdadeiro amor Eu juro Vamos pegar o primeiro avião Com destino a feliz Os aviões decolaram logo após as 4 e meia da tarde O primeiro avião levando o corpo do cantor Leandro Juntamente com alguns seguranças que acompanham nessa primeira aeronave O segundo avião leva Também avião fretado Leva os seus familiares lá para Goiânia Nós vamos agora até Goiânia Do aeroporto Santa Genoveva Para onde está sendo levado o corpo de Leandro Fala ao vivo novamente A repórter Viviane Santiago Você Viviane Pois é João Leite Pois é João Leite O avião que está trazendo o corpo do cantor Leandro Está taxiando neste momento Aqui no aeroporto Santa Genoveva Em Goiânia Junto com o corpo está vindo apenas os seguranças Os familiares A mãe, a dona Carme O cantor Leonardo A irmã Mariana O empresário Augusto Já chegaram aqui ao aeroporto Santa Genoveva E estão aguardando a descida do corpo que será colocado no caminhão do corpo de bombeiros É grande a movimentação aqui no aeroporto Santa Genoveva Por parlamentares, políticos, amigos, familiares, duplas sertanejas Como o Daniel também está aqui Toda a imprensa E a comoção é geral As pessoas estão bastante emocionadas Está até difícil mostrar aqui toda essa comoção Em função do movimento, da movimentação de todos Vocês estão vendo aí exatamente o avião que está trazendo o corpo do cantor Leandro Que em alguns momentos vai ser retirado do avião E colocado no caminhão do corpo de bombeiros Daqui ele segue para o ginásio Rio Vermelho Onde será velado durante toda a noite, a madrugada Amanhã pela manhã E o sepultamento está marcado Pode acontecer entre as 10 da manhã e as 14 horas Ou seja, as 2 da tarde Até o momento, os familiares permanecem ali junto com os amigos Aguardando O corpo de bombeiros já começa a se movimentar Vai ser colocado ali o caminhão Os alunos da academia, da polícia militar Também estão aqui para fazer um cortejo E o policiamento aqui é bastante grande Eles estão fazendo um cordão de isolamento também E as pessoas vão poder acompanhar esse cortejo Que vai pela avenida Santos Dumont Independência, Paranaíba Até chegar ao ginásio Rio Vermelho Nesse momento, vocês estão vendo aí A abertura do avião Algumas pessoas descendo E logo em seguida Será retirado o corpo do cantor Leandro Estas são as cenas de alguns familiares E nesse momento, eles se dirigem até os parlamentares Que estão logo ali Os parentes Para se solidarizarem Nesse momento, o corpo de bombeiros está se posicionando João Leite Eles vão fazer a retirada do corpo do cantor Leandro Do caixão que está trazendo o corpo Vocês acompanham aí Os alunos da academia, da polícia militar Do estado de Goiás também Já estão se movimentando Em direção ao avião Para acompanhar o cortejo Nós vamos estar durante todo o tempo João Leite Neto Acompanhando o cortejo Até o ginásio Rio Vermelho Lá no ginásio Está o nosso companheiro O nosso colega de trabalho O Luiz Carlos Lopes Que logo mais também Vai mostrar para vocês Os últimos momentos A solidariedade Dos fãs E que vão estar ali Prestando as últimas homenagens O ex-governador Na Fitalia Alves A ex-primeira-dama Todo mundo está se posicionando ali Também a assessora A assessora também está ali Quem também está aqui É o senador Pires Rezende Todos estão se posicionando É muita tristeza O senador Pires Rezende Com sua esposa Todos posicionados ali Acompanhando os alunos Da academia De polícia militar Que fazem o cortejo Fazem o encaminhamento Do corpo até o carro Do corpo de bombeiros Nesse momento eles estão Inclusive se dirigindo Até a imprensa Que está toda aqui De um mesmo lado Foi colocada aqui De lado para acompanhar E eles se dirigem Até aqui O corpo do cantor Leandro Está sendo recebido Aqui em Goiás Com honra Com muita honra Acompanhada aí Pelos parlamentares Amigos Familiares Vou tentando convencê-la Ao quanto te amo Mesmo que você Recuse ouvir a minha voz Eu não desisto Vou gritar Te amo demais Vem amor Me abra de uma vez Que seguirá Para o ginásio Rio Vermelho No meu peito A vontade Bom rapaz É que feio é Opa Beleza Estou sentindo o cheio Da carne queimando Rapaz Demoraram tanto para vir Aqui ó Aquele novilhinho Já virou todo Agora vai ter que laçar Outro lado Vamos buscar o bicho No pasto Maior laçador Dessa região Com a fome que eu estou Sou capaz de comer Esse boi inteirinho Sozinho Então vou ter que chamar Muita gente Para segurar o boi Para ser com a menina Rapaz Lá no bairro Onde eu moro Tem alguém Que eu adoro Ela é a minha ilusão Para aumentar O meu castigo Meu amor Ficou comigo Me deixou Ação Esses dois aqui Quando eles tinham 12 anos Eles foram assistir Show meu lá em Goiás Eles eram plantadores de tomate É verdade Falando sério Um dia eu quero ir lá Na fazenda de vocês Eu quero que vocês Me mostre tudo 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 Porque Eu acho que vocês Têm uma coisa boa E Deus não dá asa à cobra Entendeu? Então se vocês hoje Têm sucesso Essa vida boa Que vocês têm agora Digo vida boa Com sucesso Com dinheiro Com alegria No coração Mas Tenho certeza Que vocês nunca esquecem De dar um valor tremendo Naqueles dias Junto com seu pai Com certeza Legando na roça E vocês Menino mesmo De pé no chão É bonito isso A gente admira Isso em vocês Dia do menino Falava assim Mãe Hoje tem cardinho de osso Cardinho de osso? O que é isso? Onde tem osso? Osso sim Osso sim Aí em casa Só comia carne Quando muda na língua É mesmo Tem nada feio É igual circo Como na vida Rufio Vai pegar o frango de seco Vai pegar o frango de seco Chuchu Vai pegar o frango de seco Vai pegar o frango de seco Vai pegar o frango de seco Mas vocês ainda saberiam plantar hoje? Ah com certeza Igualzinho a mesma coisa Que bom Eles são iguais Uma coisa que a gente observa por aí Que a gente comenta aí nos bastidores Eles são presos do mesmo jeitinho De seis anos atrás Dez ouvintes Não muda nada É Assim Não tem que mudar não Nessa Eu queria É bonito isso Só que agora eles vão plantar tomate na fazenda deles É se quiser A hora que quiser Ele veio e laçou Meu boi Me explica por que você é um monte de cavalo Porque quando eu era pititinho lá em Goiás Eu tinha uns primos muito levados lá E eu botava eu na garota do cavalo Põe o cavalo pra pular o buraco E você caia Sempre Aí até que eu quebrei o braço uma vez Aí eu tomei medo desse bicho Mas eu acho muito bonito Principalmente quando a Jair Intermontava aquele branco Eu acho muito bonito Você já caiu no cavalo uma vez? Nunca Na cidade eu só ia Cada quinze ou vinte dias Pra vender queijo na feira E numa estava forgado Todo dia era feriado Pescava a semana inteira Muita gente assim me diz Que não tem mesmo raiz Essa tal felicidade Então aconteceu isso Resolvi vender o sítio E vir morar na cidade Sebastiana que sempre foi tão bacana Me dá pena da coitada Namorou um cabeludo Que dizia ter de tudo Mas foi ver não tinha nada Se mandou pra outras bandas Ninguém sabe onde ele anda E a pia tá abandonada Não, não corta, não bebe Pra ninguém ver, é só mais Opa, grava aí Você é muito bravo Vou falar um versinho pra você beber Fala Eu venho lá do sertão Eu venho lá do sertão Eu venho lá do sertão E posso não te agradar Eu venho lá do sertão Eu venho lá do sertão Eu venho lá do sertão A morte, o destino, tudo A morte, o destino, tudo Que estava fora de lugar O que buscava você dar A apoiada já fui bom Mas um dia me voltei Não por um motivo meu Onde quem não me confesse Que qualquer querer tivesse Porém por necessidade O tomo de uma apoiada Cujuba que eu morri É o destino de pó O destino de sol Feito eu perdido em pensamentos Sobre o meu cavalo É de laço e de nó De gibeira Fugilão Desta vida Cumprida Assim Leandro e Leonardo Em 1983 Eles gravam sua primeira música E conquistam milhares de admiradores Cantando o amor com palavras simples Eles estouram nas paradas de sucesso E se transformam nos maiores Vendedores de discos do país O meu pai foi pião Minha mãe solidão Meus irmãos perderam-se na vida Custa de aventuras Descasei Descasei Joguei Investi Desisti Desisti Se a sorte Eu não sei Nunca vi Sou caipira Vira fora nossa Senhora de Aparecida Ilumina Vira escura E tudo Treina Minha vida Sou caipira Vira fora nossa Senhora de Aparecida Ilumina Vira escura E tudo Treina Minha vida Me disseram Porém Que eu viesse aqui Pra pedir em roupa e em pé Se passos desatentos Como eu não sei pensar Só queria mostrar Meu olhar Meu olhar Meu olhar Meu olhar Sou caipira Vira fora nossa Senhora de Aparecida Ilumina Minha escura E tudo Treina Minha vida Sou caipira Vira fora nossa Senhora de Aparecida Ilumina Minha escura Foi tudo Treina Minha vida Caipira Sertanejo Os adjetivos são muitos Mas o fato É um só Eles seguem a trilha aberta por Chitãozinho e Chororó E tiram a música sertaneja do interior do Brasil Tchau Alguém me pergunta por que gostei Não precisa a verdade esconder Diga que vou ter quanto eu te amo, que vou ter quanto eu te quero Eu sou louco por você E se alguém insistir em perguntar Por que foi que você me aceitou Diga que sem mim você não vim, mas sente a minha palavra E depende desse amor E se de dia a gente briga A noite a gente se ama É que no seu silêncio se acaba no ar Que seja então feliz Não aprendi a dizer adeus Mas deixo você ir Sem lágrimas no olhar Se o adeus me machucar O inferno vai passar E apaga a cicatriz Não aprendi a dizer adeus Mas tenho que aceitar Que amores que vão São aves de verão Se tens que me deixar Não aprendi a dizer adeus Faz saudade de Israel Jesus Jesus Que amores que vão Não aprendi a dizer adeus Que amores que vão Não aprendi a dizer adeus 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 Amores que vão